Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo, peça para o seu corretor. Conquiste mais rápido o seu lugar no mercado. Faça MBA executivo na Escola Nacional de Seguros. Zúrich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. As empresas, as seguradoras, passam por constantes reformulações, por constantes desenvolvimentos. Hoje, no Programa Seguro, nós vamos saber tudo o que está acontecendo na Sul América. Uma das principais parceiras do Corretor de Seguros. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante da Sul América e para conhecermos os novos desafios da Sul América, nós vamos receber aqui, depois de algumas tentativas, André Lausana, o novo Vice-Presidente Comercial da Companhia. André, prazer muito grande de receber você aqui, para a gente botar um papo e terminar esse ciclo de apresentações que você vem fazendo aí por essa agenda louca que você está com o mercado. Muito obrigado pela tua presença, é um prazer realmente muito grande de receber você. Boris, o prazer é meu estar aqui nesse programa maravilhoso. Eu já acompanho os domingos, muita gente da Sul América passou aqui. E é importante também, como você falou, terminar esse ciclo de apresentações. Nada melhor do que terminar com você aqui, que desde o começo me apoiou bastante nessa transição e ao longo desses sete meses aí à frente da área comercial. Então, obrigado pelo convite. André, você tem uma carreira já super experiente no mercado, já passou por grandes companhias, já teve cargos importantíssimos nessas companhias, mas eu vejo que agora você vestiu a camisa 10. Ser Vice-Presidente Comercial de uma companhia como a Sul América não é para qualquer um. Como é que é essa sua carreira e o que transformou essa sua carreira? Primeiramente, me sinto até lisonjeado, dizer que eu vou ter a camisa 10. Antes de explicar como eu me sinto, acho que a empresa, a Sul América, é maior do que as pessoas. É uma honra trabalhar nesse time que é a Sul América, que traz a tradição, 123 anos aí de muita respeitabilidade, 123 anos de muita tradição, sem que isso represente perder a jovialidade. E para mim é uma honra. Quando o Gabriel Portela me convidou para assumir a área comercial, acho que primeiramente um susto, né? Acho que foi um susto. Ainda vindo de uma trajetória, pouco mais de sete anos, seis anos e pouco de companhia, fiquei extremamente lisonjeado e feliz. Sinto que a responsabilidade não é pequena, é uma responsabilidade não só para com os acionistas, eu entendo o papel social que a Sul América tem, junto aos seguradores, junto à comunidade, acho que... e eu espero cumprir a altura das expectativas. Estou extremamente feliz e empolgado e dizer que eu não estou sozinho. Acho que é um importante. Por detrás de mim tem uma companhia e tem pessoas maravilhosas. Posso mencionar o nosso comitê executivo, que é formado de vice-presidentes extremamente experientes, executivos e o corpo diretivo, não só no meu time comercial, mas em todas as áreas. E temos 5.400 colaboradores que fazem essa tarefa ficar menos difícil. Sem mencionar os mais de 33 mil parceiros, os mais de 33 mil corretores que nos apoiam nessa jornada. Então, se eu puder dizer dessa maneira, fica um pouco mais fácil tê-los ao nosso lado e desempenhar esse papel na área comercial da Sul América. O papel de um vice-presidente comercial, como eu disse antes, ele não é para qualquer um, ele não é fácil. Eu sei, reconheço que você tem um time, um time de primeira, faço aqui esse reconhecimento, não só em meu nome, mas em nome dos corretores. É uma companhia focada somente em corretores, é uma companhia que prepara realmente o corretor, que quiser ser preparado, tem um programa para preparar a sucessão do corretor. Ou seja, é uma companhia que pensa 24 horas no seu mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, conectar todos os teus colegas do comitê, os outros vice-presidentes, mas principalmente a tua área comercial. É um time, mas o time precisa de um maestro. Você se vê hoje nessa condição de dialogar modernamente, francamente, colocar os objetivos aonde nós queremos chegar, como nós vamos chegar? Esse é o desafio? Eu tenho três coisas que eu gosto de dizer muito, que me trazem aí como direcionadores. Primeiro, eu acho que é prezar pelos princípios e valores pelos quais a Sul América, durante 123 anos, tem prezado. É a tranquilidade, é a segurança, é saber, tanto corretor quanto segurado, que a gente honra com os nossos compromissos, que a gente está presente, que somos sérios e aí, de fato, a gente faz, a gente pratica o que a gente fala, então é garantir essa perpetuidade de princípios e valores de uma companhia centenária. A segunda é trazer junto, trazer para junto os corretores, não só no dia a dia, no entregar o dia a dia, mas uma visão de como a gente pode crescer para o futuro, como é que a gente desenvolve, não só a companhia, os negócios, mas o mercado como um todo. Então, trazer o moderno, trazer o novo, estar pronto para ouvir, entender qual é o pedido da rua, o que está acontecendo, o que de fato o cliente está pedindo para o nosso corretor, o que de fato o corretor está pedindo, então, desenvolvimento de negócios. Terceiro pilar, não menos importante, é um pilar institucional. Eu acho que uma empresa como a Sul América, a nevegadura da Sul América, tem um papel institucional extremamente grande perante a sociedade. Então, a gente, através da confederação, através da federação, através de contatos com todos os Sincores, com o FENACOR, então, a gente tem um papel de desenvolvimento do mercado segurador extremamente claro. Então, ser um vice-presidente da Sul América, não só ser um vice-presidente comercial, mas estar num corpo executivo, tem que entender com clareza que a gente também busca um desenvolvimento do mercado como um todo e da cultura de seguro no Brasil. Eu não vou pedir o número para você, mas acho que nesses últimos meses, você conversou com mais corretores que você podia imaginar que você fosse fazer em 10 vidas até o André anterior. E esse contato, eu sei que ele é gostoso e eu vejo que você curte. Você falou em saber ouvir, você entende também que o corretor é o teu melhor consultor, é aquele que sabe onde está dando probleminha, aonde o produto não está rolando. Às vezes a gente vai por outros caminhos, numa intersindical, discutindo, mas o corretor traz esse levantamento crítico muito melhor e ele quer sempre colaborar. Então, vamos lá. Esse contato te surpreendeu falar com tanta gente, gostou da experiência e se você vê que ele realmente é um tremendo consultor para a companhia. Boris, eu não gostei não, eu adorei. Sério? Juro. Me surpreendeu positivamente. Obviamente é difícil fazer estatística de quantos corretores eu falei, mas aí brincando um pouco lá dentro de casa, um pouco dos eventos, é claro que o Conec ajudou, mais de 10 mil passaram por lá e eu tive a oportunidade de receber um convite de vocês para estar palestrando um dos painéis, só nele acho que tinham 3.500 corretores assistindo, foi um sucesso, aliás, parabéns. Mas acho que a contabilidade aí de corretores que eu devo ter falado nesses meses deve ter passado de 10 mil tranquilamente, porque foram acho que 12 eventos de transição. Fora as viagens do Prá, etc. Viagem de Prá, Prá Nacional, Prá Internacional, todos os congressos, a visita para os times, conhecer os principais parceiros um a um, então não foram só em grandes eventos, sim, eu tive conversas com corretores, acho que como a gente fala, conversas de pé e orelha para a gente entender o que está acontecendo. E foi extremamente rico. E se eu já era otimista com o desenvolvimento de negócios, com o desenvolvimento do seguro, nessa jornada eu fiquei mais otimista ainda, porque eu vi cada coisa sensacional feita por corretores, assim, nos quatro cantos do Brasil. Sentir o pulsar do mercado, sentir o pulsar do corretor, ele é que está na ponta atendendo o cliente, dá mais vida para a gente, acho que dá uma energia, dá uma energia adicional. E feliz também saber que para os lugares em que a gente passa, as pessoas em que a gente conversa, de alguma maneira a gente traz alguma mensagem que ajuda e dá também uma motivação adicional para o corretor. lá no Conec, depois da minha palestra, uma corretora foi me procurar e falei assim, olha, eu fiquei extremamente feliz em saber e ouvir você falar, eu estava apavorada com tecnologia e ouvindo você que a tecnologia não substitui as pessoas, me deu uma tranquilidade maior e muito obrigado. Então, acho que esse papel duplo, de estar recebendo do corretor uma energia adicional e estar levando também uma energia adicional para que ele desenvolva, foi surpreendente e estou realmente adorando fazer parte disso. André, você usou a palavra que eu vou usar para o nosso próximo bloco, que é a tecnologia. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu vou querer falar exatamente com você desse novo momento e da tecnologia, como você veio e o que vem por aí. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Suhai Seguradora é a única especialista no seguro de furto e roubo, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, independente da marca, modelo ou ano. Você sabia? O HDI Fit é o produto alto que cabe no bolso do seu cliente e oferece serviços na medida certa. Além disso, o segurado que contratar o HDI Fit terá três versões de benefícios para escolha, Essencial, Especial e VIP. Além do pacote de assistência 24 horas, que conta com mais de 10 serviços, como chaveiro, autossocorro, troca de pneus, entre outros. Acesse hdi.com.br e saiba mais. Olha lá, a filhota nasceu chorando e emocionando você. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que ela tem jeito para atriz dramática, vai ser uma estrela e ganhar o maior prêmio de cinema no mundo? Não, amigo, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você virou pai e é bom fazer um seguro de vida da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Tava indo jogar bola com meus amigos, aí no que eu vi, pum, tem uma batidinha. Isso, vai dar um trabalho. Ah, eu conto que eu não vou. E aí vai ser um tal de pedrebrecedor. Ah, vai faltar de novo, furão? Bom, mas eu também posso contar com a Liberty, né? E aí, fica tranquilo, Pedro. Isso acontece. O bicho tá chegando, pode ver aí no app. E meu futebol? Esse eu não perco por nada. Conte com a Liberty pra você aproveitar o que importa. Ei, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é, e eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde. Tá com tudo, hein? E dá até pra calcular reembolso. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Então você resolveu ter um filho. E resolveu que cuidaria dele pra sempre. Resolveu que daria conforto e segurança. Resolveu que daria tudo o que ele quisesse. Até que um dia... Resolveu dar aquilo que realmente importa. Tóquio Marini. Uma seguradora completa pra você ir mais longe. Domingo, termina o Brasileirão. E a rodada promete acelerar o coração do torcedor. Lance a lance. Uma análise dos últimos jogos. E tudo sobre a classificação final. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxe Color. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxe Color. Rede Pit Stop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Estamos de volta com o programa Seguro. Batendo um papo com André Lausana, vice-presidente comercial da Sulamérica. Aquela corretora que te procurou no Conec, me ajudou na inspiração aqui do questionamento. Que é a tecnologia. Tem gente que está realmente apavorada. Tem gente que está entusiasmada. Eu quero saber a tua opinião. Acho que nós estamos entrando num novo ciclo. Na minha opinião, a tecnologia veio pra somar. E eu acho que ela tem que vir pra facilitar a minha vida de corretor e a vida do segurador em pró do segurado. Nós temos que devolver pro corretor o tempo que ele vem perdendo com algumas tarefas que a tecnologia pode ajudá-lo. Seja no desenvolvimento de um projeto, num cross-sell, num up-sell. Como você vê isso e o que você tem pra falar pras outras corretoras e corretores que não foram procurá-lo no Conec ali, pra saber tua resposta. Acho que o mote do momento é experiência do cliente. Então, acho que tudo aquilo que leva uma experiência pro cliente no futuro faz com que a tecnologia enalteça esse serviço. Não é diferente na corretagem de seguros, não é diferente na venda de seguros. Os corretores efetivamente já entenderam isso. Pelo menos, boa parte conversou. O corretor, obviamente, a gente tem alguns ainda que ainda ficam um pouco assustados quando se fala de tecnologia, mas eu vejo uma evolução clara, Boris. Do último Conec pra esse, eu ainda não era vice-presidente comercial, tava só à frente da capitalização, eu já vi uma evolução na conversa. A gente já viu hoje o corretor não mais rejeitando a tecnologia, porque a conversa era essa um pouco mais de um ano atrás. Hoje é diferente. A conversa é, como eu faço parte disso, como eu posso me desenvolver? E a gente fala na Sul América que é tão ou mais importante do que você criar uma nova tecnologia, ser disruptivo, é você aderir. É você encontrar o seu papel dentro desse mundo que tá cada vez mais veloz, tá cada vez mais impaciente. O conjunto de informações que são disponíveis aí pra todos vem aos montes. Então, saber processar isso e no final do dia levar a experiência para o cliente, pra que ele se fidelize e entenda que o que vai fazer a diferença no final, quando você aderir, e que o corretor tem e não pode perder, é a humanização. É um relacionamento próximo, é passar uma tranquilidade, passar a informação correta. Muitas vezes a gente sabe da nossa dificuldade como segurador, nosso linguajar nem sempre é o mais adequado, a gente sempre busca mudar e o corretor leva isso. Então, às vezes a gente usa um caminho tecnológico, mas não acertamos. Aí o corretor justamente dá aquele toque final, usa a tecnologia, leva o relacionamento e aí o negócio vem. Então, eu acredito muito nisso e vejo o mercado se desenvolvendo bastante. E o papel de vocês no Sincor, na FENACor, investindo muito em treinamento, acho que boa parte da pauta de conversa ao longo desse último ano foi sobre isso. E vejo o corretor preparado pra aceitar, aderir e fazer a diferença. Quando um segurado que eu, como corretor, indiquei o saúde da Sul América e ele coloca lá no seu smartphone o reembolso de uma consulta aqui, pra mim eu uso isso como um exemplo de disrupção, né? Todo mundo fala, não, fraude, não sei o que e tal. É óbvio que vocês sabem o que vocês estão fazendo, fizeram a experiência, já tem resultados, os resultados são positivos. O corretor tem que transmitir ao segurado pra estar vendo a companhia que eu te coloquei. Hoje você não tem problema nenhum. Essa é a mensagem que tem que levar. Quando abaixa um aplicativo, quando surgem essas novidades, o corretor tem que ser otimista na sua mensagem, mostrar que é um ganha-ganha? Eu acho que sim, acho que sim, Boris. Porque tudo que a gente desenvolveu, que inicialmente foi pra substituir a carteirinha, você já conhece essa história. Cadê a carteirinha na hora da consulta, né? Tá atrasado, pra ir pro médico, onde é que eu botei essa carteirinha? Eu lembro quando o Maurício trouxe aqui, realmente a novidade. Fantástico. Inicialmente começou assim. Baita novidade. E hoje a gente incorpora ali dentro uma série de funcionalidades de novo, buscando a experiência do cliente. Então quando você menciona que, olha que fantástico quando eu chego pra um cliente meu e apresento a Sul América, e que ele pode fazer o reembolso, aliás, hoje, mais de 60% dos nossos reembolsos de consulta, ou seja, abaixo de mil reais, já são feitos pelo aplicativo. Então já é uma realidade que chegou. E é o corretor levando a facilidade pro cliente. Tem mais por aí, né? Até o argumento de venda. Exatamente. E se você olhar o que foi desenvolvido, não só no reembolso, mas em outras funcionalidades que a gente colocou, e a mais recente delas é o médico em casa, você vê que a diferença não é a construção de um aplicativo. Não é a construção de uma tecnologia pela tecnologia. Você tá levando o médico em casa. Você tá levando pra ele uma experiência em que o filho dele tá com algum tipo de problema, e ele não clicar, a gente coloca o médico na casa dele. Isso eu posso garantir pra você, que os segurados são altamente satisfeitos. Talvez ele não use ou não precise, mas dá uma tranquilidade saber que tem essa ferramenta pra usar. E você vê que não é tecnologia pra ela mesma. É um pensar inovador. E a tecnologia é a ferramenta com que você pensa a inovação. E quando você apresenta essa inovação e ela faz parte, é incorporada no dia a dia do segurado, ela gera uma experiência. E ela gera uma experiência diferenciada. Você pode apresentar uma oferta, e eu venho falando isso muito, que a gente tem que deixar de apresentar produto, ou apresentar uma cotação, onde a gente tem que apresentar combinação de serviço, com algum tipo de conveniência, e com um preço adequado, em que cabe na realidade do segurado. Isso gera uma experiência. Mas quando você leva um médico em casa, ou combinado com o instrutor, você leva uma experiência fantástica pro segurado. E a gente não para só em saúde. A gente colocou agora a carteirinha do automóvel no wallet, no Android, no iOS. Então até offline você pode baixar a carteirinha. É o pensar que quando acontece algum problema, uma batida, o carro quebra, cadê a carteirinha para eu ligar para o assistente 24 horas? E o corretor segue ganhando, porque o atendimento ocorreu, ele não é acordado no meio da noite. Enfim, ele às vezes não tem essa informação para dar na hora, ele tem que se virar nos 30. É isso. E o corretor, eu estou levando essa informação, ele está prestando a consultoria que tanto a gente fala. Se você apresenta só, é feio de amel, está aqui, toma aqui a sua cotação, sem que você dê essa consultoria e mostre. Olha, cliente, tem aqui opções para você. Tem isso, tem isso, tem isso. Olha, tem aqui o médico em casa, tem aqui a carteirinha, tem aqui o reembolso que você possa fazer. Vamos para o seu serviço. Cliente, o que você decide? E aí, ele efetivamente é o rei no final, mas com certeza o que a gente pensa o tempo inteiro é prover para os clientes, através dos corretores e com os corretores, é a melhor experiência. E nesse momento, conversa do nosso primeiro bloco, é que a gente tem que estar escutando. Porque tudo isso está sendo desenvolvido, a gente escutou o desejo do que o cliente queria. E quem trouxe para a gente foram os corretores. Esses projetos desenvolvidos com o nosso time de tecnologia, eles foram montados através de grupos de trabalho que envolveram clientes, corretores, a área de sinistro para evitar fraude, no caso do reembolso, a área de tecnologia. Então, tem muita gente, mas o ouvir a rua, ele estava presente o tempo inteiro. André, o foco da companhia hoje, ele é muito claro, as carteiras nas quais ela quer crescer, crescer bem e crescer muito. Nessa tua empreitada, tudo continua igual, o esforço está, claro, vocês são um grupo, não tenho muita dúvida da sua resposta, mas estamos no mesmo foco, continuamos com os mesmos princípios que vinham até aqui? Sim, acho que com uma diferença. O cliente está mais rápido e mais exigente, e a cada dia é mais rápido e cada dia é mais exigente. Então, a gente tem que adequar o tempo inteiro o nosso modelo de negócio, a nossa forma de atendimento. Isso não é um desafio só para os corretores, tá? A gente sabe o nosso papel, a gente sabe da nossa responsabilidade enquanto companhia, que a gente tem que se ajustar também. Então, não é só a gente dizer, corretor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. A gente tem que voltar para dentro de casa também e fazer o nosso dever. E é isso que eu espero também à frente da área comercial, liderar um movimento em que a gente possa atender isso. Movimento que já começou e já é realidade na Sul América, mas garantir que ele sempre esteja à frente do que é necessário para surpreender o cliente e surpreender o corretor. Então, acho que é um pouco do que eu pretendo fazer. Aliás, a Sul América já vem fazendo, eu sou mais um para impulsionar esse time aí, para crescer. Ok. André, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta, eu vou querer saber mais umas coisinhas de você e da Sul América. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? O Alianza Empresa tem, além de cobertura básica, assistência 24 horas. Este é um seguro para quem busca o melhor para o seu negócio. Quer saber quanto guardar para manter o padrão de vida na aposentadoria? Descubra com o simulador Target. Baixe agora no seu celular. Chegou o app Trânsito Mais Gentil da Porto Seguro, que mostra o seu desempenho no trânsito, velocidade, aceleração, estrenagens. E dá prêmios e descontos de até 35% no seguro alto. Curtiu? Ele vai transformar você no cara mais queridão. Não, mais queridão. Não, muito mais queridão. Um pouquinho mais. App Trânsito Mais Gentil. Pede o caminho da gentileza. Baixe o app. Consulte seu corretor. Ei, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é. E eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde. Tá com tudo, hein? E dá até pra calcular reembolso. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. É proteção de verdade. Comprar de um seguro faixa preta. Só assunto em 130 anos de tradição com toda eficiência japonesa. Solto Seguros. Você sempre bem. Olha só. Um bilhetinho no seu carro. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que seu amor platônico enxergou sua beleza exótica, tomou coragem e deixou um convite para jantar. Tia, amigo, não quer dizer isso, não. Quer dizer que alguém bateu no seu carro, não deixou o telefone e é bom você ter um seguro alto da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você sempre. Drags. Um estilo de vida ou uma arte? Dizem que o termo drag surgiu de quando as mulheres não podiam atuar no teatro e então os homens, eles tinham que se vestir de mulher para poder atuar. No mundo de hoje, ser mulher e drag é um tabu? Você simplesmente expui um monte de outras categorias, assim, digamos, que a drag pode ser. Uma nova forma de empoderamento. Quando eu me monto, eu me sinto muito poderosa, sabe? Tipo, eu não consigo me sentir nem um pouco feia, nem um pouco desanimada. Edição Extra. Neste domingo, 11h30 da noite. Estamos de volta com o programa Seguro. Terminando aqui a nossa conversa com André Lausana, vice-presidente comercial da Sulamérica. André, eu tenho visto na filial que me atende, em outras filiais, que vocês estão cada vez mais preparados para ajudar o corretor a se ajudar. Eu chamaria isso até de um processo ganha-ganha. É por aí? Esse é o caminho para o corretor que quiser ter mais negócios com a Sulamérica? Boris, esse é o caminho, sim. E vou aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês, corretores, a passarem em uma das nossas filiais, ou passarem em um dos nossos espaços VIPs, que estão sendo todos remodelados, para atender essa nova dinâmica de mercado. Só em treinamento, a gente já treinou quase 40 mil, mais de 40 mil corretores esse ano. Tivemos mais uma edição, a 11ª edição do corretor Nova Geração. Estamos fazendo também treinamentos para o nosso time. Não adianta só treinar o corretor, o nosso time tem que estar preparado. Fizemos duas edições do treinamento que a gente chama de trilha comercial. Ou seja, queremos conversar, queremos ouvir o corretor, queremos saber o que está acontecendo. Estar o tempo inteiro próximo e sabendo do que está sendo pedido pelos clientes, o que os corretores almejam, é um objetivo do nosso time comercial também. Então, está todo mundo convidado para passar em uma das nossas 90 filiais, conversar com nossos diretores, com nossos gerentes, todos os funcionários da Sulamérica. Portas abertas. Vamos fazer negócio. E vamos fazer negócio. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro juntos. André, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O seu currículo fala por você. Eu tenho certeza absoluta que o Gabriel não escolheria, sem ter certeza absoluta, de quem ele estaria colocando nesse camisa 10. Então, só me resta, como corretor, como admirador da Sulamérica e aqui, em nome dos nossos telespectadores corretores, desejar muito boa sorte para você. Eu tenho certeza de sucesso. Obrigado pela tua vinda e realmente, mais uma vez, boa sorte. Muito obrigado e um abraço a todos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá.